Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é sobre um erro básico que a mulherada comete quando tá conhecendo alguém, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá certo? E ó, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, experta em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece. Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Um erro básico do início que a gente comete quando tá conhecendo alguém é ignorar os sinais. E quando eu digo ignorar os sinais, é de insistir em alguém que não está nem aí. Como eu sempre digo pra vocês, o objetivo de você ficar com alguém é pra que você conheça essa pessoa melhor. E a gente precisa de tempo pra isso. Então naturalmente, num primeiro encontro, você não vai saber se esse cara quer um relacionamento sério ou não, porque nem ele sabe. Ele precisa de tempo de convivência com você pra ter essa resposta. Assim como você também que tá fazendo o seu processo seletivo. O problema é que assim, foi lá, fiquei, tive um encontro, segundo encontro, terceiro encontro, a coisa tá acontecendo, só que não tá evoluindo. O cara encontra com você uma vez, some, aí manda uma mensagem ou outra, do nada ele aparece, te convida pra sair de última hora, você vai. Aí são sempre aqueles encontros espaçados, pontuais, não tem uma frequência, não tem uma constância. Às vezes ele manda mensagem, às vezes ele não manda. E você tá incomodada com aquilo, porque já sei lá, passou um mês, dois meses, e a coisa não tá do jeito que você gostaria, né? Não tá evoluindo. Esse cara não tá investindo mais igual lá no início. Então assim, poxa, achei que a gente ia tá mais junto, parece que a gente tá mais afastado, que a coisa tá esfriando. E aí o que você começa a fazer? Você começa a correr atrás, você começa a cobrar, você manda mensagem, você fala que tá com saudade, você começa a se declarar, nossa, mas eu gosto tanto de você, o que foi que aconteceu? É algo comigo? Eu fiz algo de errado? Nossa, eu vi você, fiquei sabendo que você ficou com... Começa a cobrar coisas, começa a TDR, entende? O cara tá lá, investiu em você, ficou com você algumas vezes, mas não deu um passo a mais, né? Não fez, não investiu em você a ponto de ter mais intimidade, de fazer você entrar na vida dele de fato. É sempre algo muito superficial. E por que que é algo muito superficial? Porque ele fez questão de deixar essa relação ser superficial. E a cada vez que você corre atrás e fica desesperada e pede por atenção e pede por carinho e mendiga afeto, mais você infla o ego desse cara e menos ele investe em você. Mais ele vai te deixando na gavetinha das pessoas que ele liga quando ele tá carente, quando ele tá com preguiça, quando ele não quer se esforçar, entende? Ele bota você nessa gavetinha de pessoas disponíveis, de pessoas que fazem de tudo para estar com ele. Então não tem motivação, não tem desafio. É isso. É legalzinho, é legal, mas é legal pra quando nada estiver bom, eu lembro dessa pessoa. Certo? Então o seu erro é não fazer um bom processo seletivo. O que que é um bom processo seletivo? É você medir reciprocidade. É você entender o que que esse cara tá entregando pra você nessa relação. É você fazer uma leitura da situação e entender que esse cara não tá investindo mais. E não importa o porquê. Se é porque ele perdeu o interesse em você, se é porque ele tá ficando com outra pessoa, se é porque ele não tá afim de um relacionamento sério, não importa. O que importa é que ele não está aqui. Ele não se faz presente. Ele não vai além do superficial. Certo? Você que quer um relacionamento sério, que quer se aprofundar nessa relação, não é suficiente isso. Então ficar alimentando, né? Ficar se alimentando dessas migalhas que esse cara te dá, vai só reforçar a sua carência, a sua insegurança. E só vai fazer você se desvalorizar. Correto? O ponto que eu quero te mostrar aqui, é que não importa o quanto você esteja empolgada com esse cara, não importa o quanto esse cara seja incrível, porque na maioria das vezes esse cara é legal, mas não é tudo isso que você tá pensando. Você tá, na verdade, emocionada, apaixonada. E tá com aquela coisa do ego ferido, de que o cara tá me rejeitando, ele não tá querendo mais sair comigo, ele não investe mais. Mas enfim, o ponto é que não importa o seu sentimento por ele. O que importa é o que ele entrega, se é recíproco. Se não tá acontecendo, se ele não tá te dando retorno, você tem que parar por aí. Você tem que parar. Você tem que se valorizar. Se valorizar é abandonar pessoas, que muitas vezes você gosta, gosta muito, que você queria dar certo com essas pessoas, mas que você sabe que não tem futuro. Correto? Então, tira essa ideia de que, ah, eu tenho que fazer ele gostar de mim, ah, eu tenho que recuperar, ah, eu tenho que usar uma... Não! Se valorizar, é saber que tem um limite, existe um limite de investimento, até onde você pode ir. Se o cara não tá esforçando e fazendo a parte dele pra se aproximar de você, não vai acontecer. Então, não faça por dois. Certo? Isso só vai fazer você se desgastar, você se humilhar, e esse cara, cada vez mais, vai ter ranço de você, vai ter preguiça de você, ou vai te manter ali naquela gavetinha. Porque os homens, eles não gostam de queimar a ponte, não, gente. Eles sempre deixam aquela brecha pra quando for conveniente. O cara nunca vai fechar uma porta, assim, só em casos mais extremos, que ele fala, ah, eu não quero ver você mais, bloqueia. Não! Geralmente, ele vai te deixar com a dúvida, ele vai te deixar no vácuo, ele vai se afastar. Ele nunca vai falar assim, eu não quero ficar com você, eu não quero namorar com você, não. Ele vai te deixar lá. Porque vai saber o dia de amanhã, né, as voltas que o mundo dá. Então, esse cara não vai queimar essa ponte. Ele vai manter aquele vínculo com você, mas ele só vai usar, e te procurar, e te responder, e ser simpático com você quando for conveniente pra ele. Ele está pensando só nele. Está na hora de você pensar em si mesma. Então, para de perder tempo com relações que muitas vezes nem aconteceram, nem vingaram, e você está ali alimentando aquilo, né. A quantidade de mulheres que eu vejo, assim, que estão apaixonadas, que estão investindo, que estão entregando toda a energia delas, gastando energia, com um cara que só conversa de vez em quando, que só manda palminha, um coraçãozinho, só fica dando curtida nos stories. Não tem envolvimento, não tem conversa, não tem nada. Mas a mulher está ali, alimentando com essas migalhas digitais. Então, assim, acorda pra vida, gente. Acorda pra vida de verdade. Você foi feita pra mais. Aumenta esse senso de merecimento. Vai viver. Vai ter experiências. Saia. Conheça gente nova. Converse com as suas amigas. Seja ao lado de pessoas, da sua confiança. Leia livros. Viaje, sabe? Explore. Se cuide. Isso vai te fortalecer, vai fazer você entender que você não precisa desse cara. Você nunca precisou desse cara. Até porque esse cara nunca esteve com você. Certo? Então, pare de cobrar o básico. Pare de cobrar o mínimo. Se o cara não está te entregando isso genuinamente, é porque não é pra você. As pessoas entregam nas relações o que elas querem. Tá? Então, se precisou cobrar, é porque não está rolando. Tá? Não ignore esses sinais. Se ficando está dando errado, namorando vai estar pior. Então, insistir pra esse cara te assumir, pedir por favor implorar, só vai piorar as coisas. Só vai piorar. E se, por alguma razão, esse cara resolver, de fato, te assumir, você vai perceber que é só ladeira abaixo. Tá? Assumir um relacionamento sério com um cara que não te tratava bem, que não te dava atenção quando estava ficando com você, é contratar problema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vou aproveitar pra te fazer um convite pra você, que ainda não é minha aluna da FPM Academy, que é a minha plataforma de desenvolvimento pessoal voltada pra mulheres que querem se tornar a sua melhor versão. Lá você vai aprender a se priorizar, a curtir sua própria companhia e fazer as pazes com a vida de solteira. Pra mais informações, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Um beijo grande e até a próxima!